Bom dia, eu sou o professor Ailton da Secretaria de Esporte de Lorena e hoje eu vou passar para vocês um treinamento físico-técnico. Micael e o Carlos vão fazer a demonstração para nós. Eles vão fazer primeiro uma passagem sem a bola, depois vão fazer a segunda vez com a bola. Agora com a bola, Micael. Micael e o Carlos. Aqui está. Agora sem a bola. Micael e o Carlos. Micael e o Carlos. Micael e o Carlos. Então, esse foi o nosso treinamento físico-técnico de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.